Eu queria comentar, falar um pouco de um novo produto que a gente está lançando no mercado de raça animais, que é derivado do lúpulo, um produto já bastante conhecido no mercado cervejeiro. 95% do lúpulo é usado no mercado cervejeiro, outros 5% em outros mercados, como cosméticos, ração animal e industrial. Nós temos a experiência bem sucedida na aplicação do lúpulo no sucro alcooleiro, onde nós conseguimos substituir a monenzina em muitos casos, onde era proibido ou tinha restrição, uso de antibióticos, principalmente as usinas que produzem o fermento seco para ração animal, até mesmo para alimentação humana. Então nós entramos nesse mercado com muito sucesso, já tem desde 2007 que nós estamos nesse mercado e seguindo o rastro desse sucesso, nós iniciamos pesquisa há 3, 4 anos atrás no mercado de ração animal. Nosso parceiro foi a Exalc aqui no Brasil, temos outras pesquisas fora também, e comprovamos que o uso do lúpulo como melhoradora de desempenho para frangos e suínos tem um grande potencial. A gente está nesse exato momento costurando uma parceria comercial com a Suiaves, que vai ser o nosso distribuidor e revendedor do produto para esse mercado. Temos já o registro do mapa pronto para esse produto na forma de extrato e deve estar saindo recentemente, espero, o registro do pó, para que a gente consiga atingir uma gama maior de aplicação. Com a tendência hoje, tal qual aconteceu no suco alcooleiro, da eliminação de antibióticos como melhorador de desempenho, o lúpulo vai ser para esse mercado com certeza uma alternativa excelente de bom desempenho, mostrando o mesmo desempenho que o antibiótico que vai ser com certeza proibido como na União Europeia já foi.